A história de siderurgia, da indústria siderúrgica, para mim é como se fosse parte da própria família. Meu avô fez parte de um processo de construção de uma siderúrgica, meu pai fez parte de um processo de construção de uma siderúrgica, e eu não poderia deixar dar sequência nessa história familiar. O Votorantim sempre deu espaço para quem quer ir além. Ela investe em treinamento, em capacitação, dá oportunidades. Como era uma planta nova, na época era o que existe mais de moderno no termo de tecnologia. A maioria das pessoas estavam entrando, pouco conhecia o processo de siderúrgica. Então essa experiência de viver nesse meio, de fazer parte do processo desde o início, é que fez a gente entender como que podemos chegar a ser excelente no negócio de produção do aço. O meu nome faz parte da história do Votorantim. É o orgulho poder fazer parte disso, saber que você contribuiu para o surgimento de uma empresa, o surgimento de uma planta. A primeira bobina a ser feita aqui, eu estive ali, ajudando, contribuindo. Tudo que você aprendeu e dedicou está sendo materializado ali. A gente é quase uma família, a gente sabe o nome e sobrenome das pessoas. E essa possibilidade de você transitar por esses meios, acaba te dando maior suporte para até a sua própria vida. E o Votorantim busca isso na gente, incentiva a gente a participar dessa construção, dando o melhor da gente, sempre com a equipe. A gente nunca trabalha individualmente, a gente foi individual. E acho que é um dos maiores legados que a gente pode ter.